A primeira coisa que você precisa fazer para trabalhar com o SPIT é garantir que você tenha a versão mais recente do aplicativo Smart Wallet, e se não, atualizar o aplicativo. Para fazer isso, vá para a loja de aplicativos, digite no campo de pesquisa Smart Wallet e clique no botão Atualizar. Repare também que para receber uma recompensa a sua carteira tem de ser ativada. Para ativar, é preciso ter Smart Coins no seu saldo. Um Coin é o bastante para ativá-la, mas para um Splitting de sucesso, é recomendado que você possua Smart Coins suficientes para executar um contrato Split. Portanto, verifique se seu aplicativo está atualizado e se você tem Smart Coins em seu saldo e abra sua carteira. Clique em Split. Uma tela com informações detalhadas sobre o seu saldo histórico de transações será aberta. Para participar do Splitting, clique no Splitting que está debaixo do seu saldo. Imediatamente, chamamos a sua atenção que o Splitting requer Smart Coins no saldo, por serem necessários para pagar o desempenho do contrato Split. Se não tiver Smart Coins suficientes, será pedido para recarregar a sua conta. Se houver Coins suficientes no saldo, uma janela será aberta com informações sobre o status de Splitting. As seguintes informações estarão disponíveis na tela. My Splits é o número de tokens split no seu saldo. Total Supply Splits é o número total de tokens split no blockchain. Daily Reward é o número diário de tokens última distribuídos entre os detentores de split. Current Block mostra o bloco atual na blockchain. Final Block mostra o último bloco do período de redução para metade atual. My Estimated Reward é o valor estimado de recompensa para todas as parcelas que podem participar da Splitting. Observe que se você recebeu tokens em seu endereço a menos de 24 horas, não poderá reivindicar uma recompensa. Para descobrir quais tokens estão prontos para Splitting, vá para a seção Split Details, clicando em My Splits. Você verá quais tokens estão disponíveis e quais não estão. Claro, você pode reivindicar uma recompensa, mas ela será concedida apenas às parcelas com mais de 24 horas. Ao mesmo tempo, após a recompensa ser solicitada, a idade de todos os tokens split será atualizada. Após se certificar que todos os tokens estão prontos, regresse à seção Splitting clicando na seta no canto superior esquerdo da tela e clique no botão Claim Reward para pedir uma recompensa do blockchain. A tela de confirmação será aberta. Observe o aviso da comissão SMART que pode chegar a 100 SMART. Se você tiver menos SMART em seu balanço, sua exigência de recompensa pode não ser atendida pelo blockchain, devido à falta de contrato de energia necessário. Portanto, recomendamos reabastecer o saldo SMART com reserva. Exatamente por isso, certifique-se de que tem SMART Coins suficientes na sua carteira, marque a caixa para confirmar que concorda com os termos e condições de utilização do produto e clique no botão Confirma. Pronto! Você solicitou com sucesso uma recompensa. Basta clicar no botão OK e a tela do Token Última será aberta e lá você poderá ver seu prêmio. Em conclusão das nossas instruções, chamamos a sua atenção para as regras que devem ser conhecidas quando se trabalha com o produto. Qualquer transação de tokens split de saída, mesmo que seja um em mil, redefinirá a idade de todos os tokens. Se você tiver tokens splits em sua carteira que vieram até você em momentos diferentes, eles estarão prontos para receber recompensas em momentos diferentes. A idade mínima de um token split é de 24 horas, portanto, se você precisar de uma recompensa e tiver tokens que não estejam prontos para ela, que estão menos de 24 horas, eles serão redefinidos com aqueles adequados para a recompensa. Não se esqueça de participar do splitting e exigir uma recompensa todos os dias. Sucesso! Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e teremos o prazer em ajudá-lo.